Bom pessoal, eu estou aqui mais uma vez com o S32S3. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre esse microcontrolador aqui da X-TENSE. O vídeo fez muito sucesso porque eu considero você rodar Linux nativamente no microcontrolador desse um avanço. E aí hoje eu resolvi fazer um vídeo apresentando. Eu comprei mais unidades de placa de desenvolvimento. Então eu comprei essa aqui eu já tinha. Aí eu gostei muito. Então eu comprei mais duas placas de desenvolvimento. Essa daqui é uma delas. Então eu estou com três dessas aqui. E além disso, eu comprei mais seis unidades do microcontrolador em si. E aí, obviamente, para eu aplicar eu vou ter que soldar o microcontrolador em alguma placa. Então o custo do projeto sai mais barato do que usar com a placa de desenvolvimento. Esse microcontrolador em particular eu também comprei na AliExpress junto com as placas de desenvolvimento. Inclusive na mesma loja. Mas uma coisa que me surpreendeu aqui é que se você olhar com calma, você vai perceber que aqui você chega a ver aqui o logo da Expressif. E aqui em particular, você até vê que está escrito aqui ESP32S3. Mas eu não sei exatamente o que significa esse sling. Obviamente não é exatamente o mesmo modelo, porque eu comprei justamente o modelo que vem com conector de antena. Para utilizar uma antena externa. Mas eu em particular não esperava receber nessa condição não. Então eu não sei nem avaliar hoje. Eu acredito que sejam chips originais, mas eu me surpreendi bastante. Para concluir, eu vou colocar aqui no vídeo como compilar o kernel Linux para esse microcontrolador aqui. Uma coisa bem interessante é que nós já estamos no kernel 6.7. O kernel Linux para esse microcontrolador está evoluindo com uma boa rapidez. A gente já está com interface SPI, já está com suporte à interface SPI. Então isso aqui é para Master, para dispositivo Master. Não estou falando para Slave não. O kernel Linux para esse microcontrolador já está com suporte ao kernel 6.7. Isso aqui é bem bacana. Inclusive, não está restrito apenas ao ESP32S3 não. Então, eu vi há umas duas semanas atrás, tem também, obviamente eu ainda não testei, mas tem também suporte ao microcontrolador SPI-32, aquele mais famoso, o dublo reto. Mas eu particularmente, pela quantidade de GPIOs e pelos recursos, em especial USB, eu acho que é mais vantajoso o ESP32S3, a memória, tudo isso. Se você vai só usar a imagem do Linux, você pode baixar diretamente a release. Mas se você pretende escrever algum programa em C, escrever qualquer tipo de programa para usar dentro da EBI, do kernel Linux, usando esse ESP32 aqui, você vai precisar das ferramentas de desenvolvimento. E aí, esse vídeo aqui, que eu vou colocar agora, aqui na sequência, ele é importante para você ter todas as ferramentas para você escrever aplicações em Linux, para o kernel Linux, para esse microcontrolador aqui. Se você só vai utilizar o kernel Linux como usuário, não é necessário você assistir o restante do vídeo. Mas se você quiser escrever algum programa para usar dentro da EBI aqui do kernel Linux, ou se você quiser compilar alguma aplicação para esse microcontrolador, você vai ser obrigado a ter as ferramentas de desenvolvimento. E para isso, eu fiz um repositório, uma imagem Docker, para você ter todas as ferramentas todas em uma imagem Docker só, para você ter bastante reprodutibilidade, para que todas as máquinas, pelo menos as que rodam Linux, tenham o ambiente de desenvolvimento para você compilar aplicações para esse microcontrolador. Lembrando, usando o kernel Linux. Eu não estou falando de programação sem EBI, bare metal, não estou falando disso. Estou falando usando a EBI do kernel Linux. Com todas as chamadas, das aplicações, e usando o agendador de tarefas do kernel Linux. Está bom? Então, sem mais delongas, fique agora com as instruções de como compilar o kernel Linux usando essa imagem Docker. Vamos clonar o repositório do GitHub, que contém um script para a produção da imagem Docker, com as ferramentas de desenvolvimento. Basta carregar este comando dentro da sua distribuição Linux com Docker instalado. O processo de compilação do kernel Linux levou cerca de uma hora no meu computador pessoal. Para não tornar o vídeo maçante, vou acelerar o andamento da compilação. Um, conhecimento. Um, o movimento. Um, o processo de compilação deウhovê, com o dedans e com oIK. Reinochn base, produto. Um, o processo de compilação. Um, o serviço de Orth IV. Um, oPlus, o först. Um, o nosso papel. São, o nosso serviço de plano. Em um, o nosso serviço. O nosso serviço de, o nosso governo. Ele foi um, o nosso serviço. Legenda Adriana Zanotto 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 O primeiro método consiste em copiar as imagens do container de volta para o ambiente nativo do computador, fora do container docker. Mas, para realizar a gravação, é necessário instalar o ESP-DF fora do container docker. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feito isso, carregue o seguinte comando para gravar o bootloader, o binário do adaptador de rede e a tabela de partições na memória flash. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois, faça o mesmo para as três partições compiladas do buildroot. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto